Fala galera, bom dia a todos, bem-vindo ao canal Equipo Corte, vamos falar sobre JJ, sempre trazendo toda manhã atualizações sobre esse treinador que pode ir para o mundo árabe, treinar a seleção da Arábia Saudita, é um treinador que tem um estilo ofensivo e isso me preocupa, porque quando você bota um estilo ofensivo num time que tem a zaga boa, mas ainda tem as laterais ainda meio pouco exigido vamos dizer assim, que é no caso do Rafael que está muito bem e o Hugo, que a gente sempre tem um pé atrás, mas também vem jogando muito bem ser exposto a contra-ataques, a gente fica meio recebioso, a gente fica com receio, porque o Rafael ele marca muito bem mas às vezes ele perde a cabeça, faz falta, toma amarelo, então aí se tira o Rafael e bota de plástico, piorou ainda, mas ainda e é uma mudança de estilo de jogo, o Luiz Castro jogando de uma maneira para o Jorge Jesus jogando de outra mas claro que para o torcedor ele quer um nome vencedor, e o nome do Jorge Jesus é um nome vencedor pelo menos aqui no Brasil o Botafogo anunciou o Claudio Caçapa, ele que é auxiliar interino lá no Lyon, já passou por diversas mãos de treinadores vamos torcer, vamos torcer, amanhã é um jogo decisivo, 35 mil ingressos vendidos e vamos acompanhar para ver se realmente o Botafogo vai continuar nessa sequência de vitórias que é super importante, amanhã é um jogo para vencer e para a gente ficar mais tranquilo dentro da tabela do Brasileirão valeu, beijo grande, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, e até o próximo vídeo fui! valeu, beijo grande, bom 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 Obrigado.